Eu vejo que a sua busca pela internet é por um hotel aqui em Dayatuba, é isso? Esse hotel precisa ser numa região de fácil acesso, perto de uma rodovia e ao mesmo tempo perto do centro. Então se prepara que eu vou dar uma super dica. Vou mostrar o único hotel comercial de Dayatuba que possui uma piscina assim ó. Muito bom. Uma área verde muito legal, que atrai um público para fins de semana e também para feriados prolongados. Esse é o Hotel Passaledo. Olha de onde fica perto. Perto do Parque Ecológico, perto do CIA, que é um centro de convenções em Dayatuba, a 5 minutos dos dois shoppings. Dada a dica, o Hotel Passaledo tem uma total comunidade com um delicioso e caprichoso café da manhã. Só de olhar, deixa d'água na boca. Outra coisa, estacionamento próprio e com muita segurança para você. Num área de 3.400 metros quadrados. Um hotel preparado tanto para um profissional que visita a cidade, ou até mesmo para uma família que vem para um evento na cidade. Para fechar, gostaria de mostrar um quarto para você. A ideia é de tamanho. O Passaledo tem o maior quarto de hotel comercial da cidade. Tá na dica? O endereço eu vou deixar aqui para você, tá? Hotel Passaledo, em Dayatuba.